O aumento das exportações da economia da defesa rendeu mais de 2 mil milhões de euros em 2021. Segundo um retrato técnico do setor divulgado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos, as empresas da indústria da defesa foram menos afetadas pela quebra verificada no comércio internacional durante a pandemia do que o resto da economia portuguesa. Os Estados Unidos foram o principal destino das vendas nacionais ao exterior ao comprarem bens e serviços no valor de mais de 360 milhões de euros.